Homem é preso portando revólver e por ameaçar colono em festa de projeto de assentamento. Uma ação da polícia militar na cidade de Conceição do Araguaia, no sul do estado do Pará, prendeu uma pessoa acusada de tentar atirar contra um agricultor. O fato aconteceu durante as comemorações de aniversário do projeto de assentamento Padre Josino Tavares, localidade também conhecida como Região da Bradesco, zona rural de Conceição do Araguaia. De acordo com informações da polícia militar, a guarnição que fazia o trabalho de ronda extensiva pela Vila do Povoado, quando foi informada por populares que relataram que dois suspeitos haviam ameaçado atirar contra um homem que participava das festas de posse das características dos suspeitos, os policiais militares passaram a procurar pelos acusados, até que os mesmos foram localizados pelos policiais. Ao perceberem a aproximação da guarnição policial, um dos suspeitos tentou se livrar do revólver calibre 38, jogando para baixo de um carro que estava estacionado na via de acesso. O dono da arma foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia, onde foi autuado pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Durante a prisão do acusado, vários elementos embriagados tentaram confrontar os policiais militares com a finalidade de impedir a prisão do homem. Foi necessário o uso de spray de pimenta para controlar o tumulto provocado pelos arruaceiros e embriagados. A Polícia Civil instaurou o inquérito policial e vai investigar o caso.